Se a vida está difícil e muito complicada Em Cristo ela será desenrolada Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam as suas flores É só você acreditar Se o seu casamento está todo Destruído Em Cristo Ele será reconstruído Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam todas as suas flores É só você dEle acreditar Venha para a vida que há em Jesus Saia das trevas e venha pra tu Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam todas as suas flores E entregue sua vida ao Senhor Jesus Você será mais que vencedor Se a doença entrou e não quero mais sair Em Cristo Ele será que venha para a vida que há em Jesus Em Cristo creio agora Em Cristo creio agora Ela terá deslume Fora dEle só há tormento e deslabore Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam todas as suas flores É só você acreditar Acreditar O inimigo se levantou e veio O inimigo se levantou e veio O varão e vergonha Com Cristo você com certeza vai derrotado Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam todas as suas flores Com Ele acabam todas as suas flores É só você acreditar Venha para a vida que há em Jesus Saia das trevas e venha pra tu Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam todas as suas flores Com Ele acabam todas as suas flores E entregue sua vida ao Senhor Jesus Você será mais que vencedor Aleluia! Venha para a vida que há em Jesus Saia das trevas e venha pra tu Fora dEle só há tormento e deslabore Com Ele acabam todas as suas flores E entregue sua vida ao Senhor Jesus Você será mais que vencedor Música Vamos continuar Música Música